Eu estou encarando o Pan-Americano muito diferente de como eu encararei em 2007. Em 2007 eu lembro que o Campeonato Mundial ia ser logo depois e eu não dei muita importância para o Pan. E quatro anos depois eu aprendi muita coisa e hoje eu sei como é importante os Jogos Pan-Americanos. Até foi uma competição que eu fiz questão de lutar esse ano, apesar de não valer classificatória para os Jogos Olímpicos. Então a temporada está longa, é uma temporada bem cansativa. Eu já lutei Mundial Militar, lutei Mundial Adulto, já estou um pouco cansado, estou sentindo cansaço nos meus treinos. Mas a minha ideia realmente é lutar bem lá, estou motivado para lutar bem. E saí com uma melhor impressão do que eu saí em 2007, foi quando eu machuquei minhas costas. Então pelo menos em termos de motivação e de preparação, estou fazendo tudo aquilo que é possível. Cara, eu acho que toda competição é mais uma competição, mas por outro lado toda competição você aprende alguma coisa. Nenhuma competição é igual a outra, não só pelo lugar ou pelos adversários, mas sim como a gente se comporta, como a gente rende nosso desempenho. Então eu acredito que os Jogos Pan-Americanos vão ser um teste importante para mim, para eu saber como é que eu estou nesse exato momento. Eu tenho um parâmetro do Campeonato Mundial em que eu não estava tão bem. Um mês e pouco depois agora eu vou lutar ao Pan, quase dois meses na verdade. Então eu acho que é um momento importante para definir algumas coisas, definir como se preparar para os Jogos Olímpicos, que acontece daqui a alguns meses também. Acho que é um bom planejamento, uma boa preparação, foco no momento certo. As pessoas certas que trabalham comigo também, os garotos que treinam comigo no dia a dia, o meu preparador físico, nutricionista, família, clube, patrocinador. Acho que todo esse pessoal faz com que você tenha tranquilidade para trabalhar. E eu acredito que cada competição que você suba no pódio e mostra que você vai se mantendo regular, isso ajuda para a próxima, melhora na confiança. Porque apesar de você estar num dia adverso, como eu estava no Campeonato Mundial, você acaba acreditando tanto em você, você tem tanta fé no seu desempenho, na sua capacidade, que você transpõe todas as barreiras e acaba chegando no pódio. Então eu acredito que essa minha regularidade é um ponto muito importante para os Jogos Olímpicos, porque me faz um sério candidato à medalha, estatisticamente falando pelo menos, e isso faz, acho que demonstra que eu estou no caminho certo, sabe? Que tudo que eu tenho planejado, tenho treinado, tem dado certo e que os ajustes que às vezes vão sendo feitos pelo caminho têm dado resultado. Para torcer, torcer pela gente, eu acho que o mais importante que o torcedor tem que ter em mente é que o atleta, quando ele entrar lá, ele se preparou a vida inteira, se dedicou, abriu mão de uma série de coisas para estar fazendo o máximo possível pelo país, por ele, pelo clube, pela família. Então, eu acho que o mais importante para o torcedor, apesar de o torcedor adorar a medalha, principalmente a medalha de ouro, é torcer por um desempenho legal, sabe? Que todo mundo saber, ter consciência de que está todo mundo ali se esforçando ao máximo, que às vezes o resultado não vem, às vezes o resultado não vem da forma que a gente espera, e às vezes o cara faz uma baita de uma competição. Então, torça pela gente, torça por um desempenho bom do Brasil, e medalha com certeza vai vir um monte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho